Oi, eu sou a Mila! E o meu bichinho mágico Marvel pode se transformar em qualquer coisa! Morpho transforma! Oh não, Morpho! Acho que eu sei o que vai te animar! Terminei a minha invenção! Eu inventei um soro da juventude! E vou demonstrar no meu assistente! Oh, que coisinha fofa! Né? Nossa, eu não sei como... Vou cuidar de um bebê! Você precisa levá-la ao pai dela enquanto eu faço um antídoto pra que ela volte ao normal! Mila? Papai! Papai! Mila não chore! Mila tá com fome? Mila, onde você tá? O dada, a agulha... Aqui, Barqui! Vem, garoto! A agulha... A agulha... A agulha... A agulha... Ahahahahaha Ahahahahaha Hihihihihi Coitada Ahah Ahah Oi Marvel Nossa, como eu estou feliz em ver você Eu tive um sonho tão esquisito Esquisito! Sonhei que eu era um bebê! Não é doido? Uau! Demais! É meu drone novo! Ele é o máximo, George! Valeu! É o melhor drone de todos! Eu quero esse drone! Oh, meu drone! Estou andando sozinho! Vamos lá! Ai! É difícil controlar essa coisa! Outro dia agradável em Porto Mássico! O que está acontecendo? Eu vou parar esse negócio! Policial Frizz! Como controla esse negócio? Alguém me ajuda! Fica frio, policial Frizz! A gente vai te salvar! Rápido, morro! Vire um caminhão de bombeiros! Tudo bem, policial Frizz! Segura a minha mão! Obrigado, pessoal! Que negócio é esse aí? É o meu drone novo! Mas está voando sozinho! Ele não está voando sozinho ou nada! O Winston está controlando ele! Olhe! Para, seu drone idiota! Atrás dele! Socorro! O que a gente vai fazer? Morphle, vire um guindaste! Morphle, transforma! Puxa o ônibus para um lugar seguro! Andou bem, Morphle! Ufa! Obrigada, pessoal! Foi por pouco! O drone! Atrás dele! Volta aqui agora! Ai, para! Não, por favor! Temos que pegar o controle remoto! E eu já sei como! Morphle, vire um helicóptero! Funciona! Ai, coisa inútil! Pare de mexer, Morphle! Morphle, está tentando! Obrigada! Rápido, Mila! Mandou bem, Mila! É tudo seu, George! É assim que se controla o drone! Mandou ver! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! E aí, Mila e Morphle, prontos para o piquenique? Prontos, papai! Viva! Ah, piquenique! A gente vai para o parque! Cuidem bem da loja de pets mágicos enquanto a gente estiver fora! Tchau, tchau, pessoal! Vamos lá, Morphle! Vamos fazer esse dia ser mágico! Eles saíram! Agora, podemos roubar o átimo e usar o bandido móvel para canalizar seu poder congelante! Nada mal! Eca! Te peguei! Agora, os poderes congelantes do átimo sairão por este tubo! Opa! Olá, madame! A senhora está se sentindo incomodada com o calor? Ai, estou! Estou! E muito! Ai, que gentileza perguntar! Gelo nela! Bem melhor! Não é? Esse é o lugar perfeito para um piquenique! Oh! Ei! De onde veio esse gelo? São os bandidos! Eles pegaram o átimo e estão usando seus poderes para congelar tudo! Ah, átimo! Vamos pegá-los! Ah! Ah, não! Eles congelaram o Morpho! Morpho! Morpho em algo grande para quebrar o gelo! Muito bem, Morpho! Agora precisamos pegar aqueles bandidos antes que eles congelem a cidade toda! Estão congelando as pessoas! Não na minha cidade! Fiquem frios aí, bandidos! Cuidado, Morpho! Vamos! Pegá-los! Ah! Ah! Mila! Morpho! Morpho! Ufa! Obrigada por derreter o gelo, Morpho! Agora, morfe em um carro bem grande e forte, Morpho! Muito bem, Morpho! Que tal essa? Meu lindo caminhão de sorvete! Não! Então, vamos fazer um piquenique de sorvete! Viva! Sorvete! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! O que vamos fazer hoje, Morpho? Morpho quer diversão! Ah! Isso sim é diversão! Já sei! Morpho! Se transforme num caminhão monstro! Caminhão monstro? Transforma! Isso é o que eu chamo de diversão monstro! O que é caminhão monstro? Já sei! Ah! Só um dente! Morpho precisa de água! Morpho vai brincar! Morpho vai brincar! Morpho vai brincar! O que foi isso? Isso é legal! Morpho! Quero que se transforme num guincho pra levar esse monstro malvado embora! ora! Morpho é forte! Morpho pera! Tchauzinho! Polinhos! Morpho! Se transforme numa aranha gigante! Morpho! Transforma! Rápido, Morpho! Atire sua teia no Orpho e pare ele! Morpho! Não tá dando certo! Atira mais teias numa roda só agora! Manda bem, Morpho! Isso! É um caminhão monstro, Orpho! Agora vamos nos divertir juntos! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Mila, Morpho! O cuidador com o mar ligou! Ele tá precisando da ajuda de vocês no zoológico! Tá bem, papai! Morpho! Morpho em uma casa voadora! Morpho em uma casa voadora! Mila, Morpho! Ótimo! Eu preciso de ajuda! Será que você e o Morpho me ajudam a levar o pinguim, o camelo e o macaco para suas casas na natureza? Claro! Ótimo! Todos podemos voar no Morpho como casa voadora! O deserto é quente e seco! É o lugar perfeito para um camelo! Morpho, olha! É um dragão! Ah, eu acho que ele quer vir com a gente! Acho que conseguimos encontrar um novo lar pra ele, não é mesmo, Morpho? Morpho! 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 Ah, não! O polo sul é o lar perfeito para um pinguim! Morpho! Mas é gelado demais pra um dragão! Então vamos pra outro lugar! Morpho! A floresta tropical é o lar perfeito pra um macaco! Oh-oh! Mas acho que a floresta é úmida demais pra dragões. Não tá fácil achar um lar perfeito pra um dragão, mas... Nós não vamos desistir, tá? Olha, Morpho! É um vulcão! Esse sim é o lugar perfeito pra um dragão morar! Prontinho, dragão! Você parece bem feliz na sua casa nova! Agora Morpho e eu precisamos voltar pra casa! Tchau, tchau! Dragão! Ah! Agora eu entendi! Você é um pet mágico! Não importa onde os pets mágicos estejam no mundo. Eles não se sentem em casa sem os seus companheiros humanos. Ah, só que eu já tenho meu pet mágico. O Morpho! Mas eu sei onde podemos encontrar um companheiro humano pra você. Tem muitas opções de pets mágicos para o seu nome. Ah! 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 Na nossa loja de pets mágicos, você encontra seu amiguinho mágico rapidinho. Prontos pra brincar de esconde-esconde? Sim! Não esqueçam! Não podemos sair do quintal pra não correr o risco de encontrar bandidos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Quem se escondeu, se escondeu! Ah! Já estamos chegando! Me carregue! Eu tive uma ideia melhor! Vamos roubar aquela bicicleta! Ah! 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 Tia Chey! Você é mesmo muito boa nisso, Mila! Mas eu não consigo achar o Morphle! Tá vendo ele em algum lugar? Não! Ele se escondeu muito bem! Morphle! Morphle! Vamos! Você já pode sair do esconderijo! Ah! Tive uma ideia! Vamos pedir para o Glitterbug transformar a gente em Morphles! Uau! Valeu! É! Vou me transformar em um carro de corrida para achar o Morphle! Se eu conseguir voar, eu vou poder procurar o Morphle na cidade toda! Que legal! Eu sou um super-herói! Hum! Achei o Morphle! Mas os bandidos pegaram ele! Opa! Morphle! Para! A ponte tá subindo! A gente consegue! Eu ordeno que parem! Ei! Morphle! Morphle em um helicóptero pra voar sobre a ponte! Valeu, Mila! Agora temos nosso próprio helicóptero! Hihihi! É! Hihihi! Ei! O que tá acontecendo? Eu tive uma ideia! Vem comigo! Morphle não é um helicóptero de bandido! Rápido! Vamos roubar essas bicicletas para fugir! Mila! Isso! Sou eu, Morpho! Entra aí! Vamos colocar os bandidos no lugar deles! Desculpe! Morpho vai obedecer Mila na próxima vez! Tudo bem! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Eu sou a Mila! Magnífica! Eu, Morpho! Maravilha! A incrível, April! Não temam nada! O Super George resolve a parada! Orpho é super-herói também! Morpho! Super Orpho resolve todos os problemas! Tatará! Isso não tá me cheirando bem! Não mesmo! Morpho, eu quero que vire uma super-roupa pra gente poder ficar de olho no Orpho! Vamos nessa! Uma nova histórica turbina eólica! Super Orpho ao resgate! Orpho! Peraí! Peraí! Não era pra ela girar tão rápido! Calma, Bob Fagendeiro! A gente ajuda você! Não! Rápido! Morpho, pega a turbina! Opa! Essa foi por pouco! A gente vai botar ela no lugar, Bob Fagendeiro! Pronto! Vocês salvaram a fazenda! É o que os super-heróis fazem! Para! Socorro! Temos outra pessoa para salvar! Tchau, Bob Fagendeiro! Super Orpho ao resgate! Morpho! O que tá fazendo? Largue-se de ônibus agora! Tá bom! Morpho! Mãos magnéticas! Espero que seja bem, senhora! Tô sim! Obrigada, George! É isso aí, Super George! Meus heróis! Ninguém me pega! Orpho! Para! Orpho é o melhor super-herói! Orpho não é super-herói! Morpho, espera! Parem de brigar! Hora do super-empurral! Tcharam! Rápido, Morpho! Eu quero que vire um balão gigante! Aham! Orpho ficou todo! Ser um super-herói não tem nada a ver com brigar, mas sim com ajudar as pessoas! Morpho e Morpho vão ajudar! Todo dia, um dia mágico com os bichinhos mágicos! Morpho, pulha mais alto! Isso! Oi, Mila, Morpho e Boba! Vejam só a minha mais nova invenção! Uau! Que negócio incrível! O que isso faz? Torna qualquer coisa maior! Pode tornar as bolhas do Boba maiores? Só tem um jeito de descobrir! Que negócio incrível! O que é isso? Ou o que é isso? E essa não! O Pet Shop Mágico! Morpho, se transforme num helicóptero e tire a gente dessa bolha! Agora, voe até o Pet Shop Mágico e estoure aquela bolha! Depois de estourar a bolha, se transforme num paraquedas para o Pet Shop pousar com segurança! Espero que ele tenha te ouvido! Morpho, estourar bolha! Morpho, paraquedas! O perigo já era! Parado! Você está preso! Tem o direito de permanecer aumentado! Qualquer bolha que fizer pode e será usada contra você no tribunal, tá bom? Essa não! Está tudo dentro das bolhas! Morpho, se transforme num super-herói! Morpho, transforma! Agora, fica... Paradinho! Mega-mórpho! Olha ele ali! A gente veio te ajudar, boba! Agora, vou me salvar os prédios que estão nas bolhas! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Vejam! Minha última invenção! O raio ursinho! Transforma pessoas em ursos de pelúcia! Eu tô tão fofinha! Isso não é demais? Morpho brinca com Mila ursinho! Tchau, professora Paula! Adeus, Mila e Morpho! Agora é hora de voltar ao normal! Ai, não! Minhas patas não deixam eu usar o raio ursinho! Você ouviu tudo isso? Claro! Eu amo ursinhos! Ui, pensa que divertido seria se todos na cidade virassem ursinhos bem pequenininhos! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Mila ursinho! É a melhor de todas! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Bandidos! Ias pegaram o raio ursinho! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ah, ha, ha, ha! Não na minha cidade! Nós vamos parar os bandidos! Morpho, morfem um tigre! Vamos lá! O que é que vocês dois querem? Seus pets mágicos! Quê? Jamais! Ei! Me façam voltar ao normal agora! Parados aí, bandidos! Vocês não vão pegar os nossos pets mágicos! Morpho, morfe agora em um dinossauro assustador! Morpho! Ufa! Não pensamos direito nisso! Ainda precisamos do raio ursinho! Rápido! Pegue os dois! E se transformássemos você em um ursinho? O raio ursinho só funciona em humanos! Ai, não! Agora eu sou um ursinho! Ah, ficou uma gracinha! Aham! Ótimo! Agora todos podem voltar ao normal! Melhor assim! Mas não pra vocês dois! Pelo menos eu vou ter um ursinho fofinho comigo lá na cadeia! Me larga! Vai! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Olá, Mila e Morpho! Oi, Tia Augustine! Um presente pra tia! A gente fez esse colar com garrafas plásticas recicladas! Ai, esse colar é maravilhoso! Ai, obrigada! Muito bem, vocês querem um bolo? Morpho gosta muito de bolo! Ah, o meu colar desapareceu! Relaxa, Tia Augustine! A gente vai achar ele! Ah! Esse é um caso pra detetive Mila! Aham! A primeira pista! Ah, um papel de bala! Como vamos achar o colar? Já sei! Morpho, eu quero que vire um cão faridão! Agora, segue o cheiro dessa bala! Mandou bem, Morpho! Achou mais um papel! O que houve, Morpho? Não tem mais papéis de bola! Deve ter alguma outra pista por aqui! Aham! A segunda pista! Agora a gente já sabe quem foi que roubou o colar! Foi o coelhinho! Não, seu bobo! Os bandidos! Isso deve valer uma fortuna! Devolve isso agora! O colar da Tia Augustine! Vamos dar um fora daqui! Como poeira! Como poeira! Aí! Voltem já aqui! Morpho, vire uma asa delta! Ali estão eles! Os bandidos são rápidos! Morpho, pouse ali em cima! Morpho, eu quero que vire uma aranha! Morpho, toma! Se prepara pra lançar uma grande teia entre os prédios! Agora, Morpho! Conseguimos! Bom trabalho, detetive Mila e Morpho! Pegaram os ladrões do colar! É o meu colar! Pode deixar comigo! Obrigada! Se a gente não tivesse sido pego por essa teia, teríamos vendido o colar por uma fortuna! Winston! O Morpho e eu fizemos aquele colar usando plástico reciclado! Não! Você disse que era um colar de diamantes! Ah! Pode até ter sido feito de plástico! Mas é a coisa mais preciosa que eu tenho porque foram vocês que fizeram! Obrigada! Todo dia é um dia mágico! com os bichinhos mágicos! Se afastem! O que é isso, policial Freezy? É um aparelho de troca de corpo! E eu tenho que guardar bem ele antes que cause um caos! Opa! Desculpa aí, April! Eu tenho bigode? Essa não! Eles trocaram de corpo! Essa é a April! Oi, Morpho! E esse é o policial Freezy! Oi, Morpho! Peraí! Como assim? Não! Me ponha no chão! Eu quero todo sorvete! Policial Freezy! Me ajuda! Foi mal! Eu sou a April! Mila, faz a gente voltar ao normal! Mas não tem mais bateria! Precisa ser carregado pra fazer vocês voltarem ao normal! Não se preocupe! Eu vou dar um jeito! Ponha um caminhão de sorvete no chão! Não vamos obedecer as ordens de uma pirralha! Não na minha cidade! Não sejam perversos, bandidos perversos! Relaxa, Freezy! Rápido, Morpho! Vire um caminhão com caçamba! Vamos pegar os sorvetes, Morpho! Pra frente! Espera pra trás! Um pouco pra direita! Um pouco pra esquerda! É! Solta o caminhão! Vamos pegar um pouco de sorvete! Pare! Rápido, Morpho! Eu quero que vire um super-herói! Pega aquele caminhão! A gente tá indo, Geraldo! Rápido, Morpho! Estamos perto! Obrigado, Mila e Morpho! Pronto! Eu peguei todo o sorvete! Não na minha cidade! Vamos pegar eles! Peraí! Eu não alcanço os pedaços! E eu não posso dirigir! A gente pega eles! Morpho, eu quero que vire um dragão! Morpho, transforma! Subam, galera! Cuspa fogo, Morpho! Já carregou! Ufa! Sou eu de novo! Bem melhor! E vocês três vão pra cadeia! Obrigado por salvarem a mim e os meus sorvetes! Não foi nada! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Senhor Espelho, pode nos mostrar o que está acontecendo no mundo espelhado? Mas é claro que sim, Mila! Morpho ama o mundo espelhado! Orpho! Não, 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 Morpho! Devolva ele pro espelho! Este é Orpho! No mundo espelhado, tudo é ao contrário do que é no nosso mundo! E como o Morpho é muito amigável, creio que o Orpho só vai querer fazer coisas que são ruins! Bem pensado! Não podemos deixar o Orpho correr pela cidade e bagunçar tudo! Venha, Morpho! Vamos brincar com o Croma um pouquinho! Oi, Morpho! Tudo bem com você? Ah, um policial! Legal! O que você está fazendo? Morpho! Morpho! Você não pode me deixar aqui! Parece que tem alguém procurando você, Morpho! Ah, você está aí, Morpho! Pois faça o favor de me tirar daqui! Obrigado! Mas eu não gosto desse tipo de traquinagem! Tra-tra-traquinagem? É, foi você! Que me colocou em cima do telhado, rapazinho! Mas o Morpho estava com a gente o tempo todo! Não! Ele me colocou no telhado e ainda ficou rindo da minha cara! Tipo assim! Ah, não! Parece a risada do Morpho! Precisamos encontrá-lo! O que você está fazendo, Morpho? Você está construindo algo? O que você está acontecendo? Não tem a menor graça, Morpho! Mas, se esse é o Morpho, quem é aquele? Morpho! Morpho! Não, não! Eu já estou! Ah, quem está ganhando? E quem é o Morpho verdadeiro? Precisamos fazer o Orpho parar de fingir que é um Morpho! Proma, pinte o Orpho de verde! Orpho da verde? Espero não ver mais o Orpho! Esse spray que faz o cabelo crescer vai dar um jeito na minha careca, Borky! Hã? Não! O que está acontecendo? Papai? Papai é peludo! Ah, esse negócio não funciona! Oi, queridos! Ah! O monstro! Você está aí! Fica parado! Um monstro peludo? Não na minha cidade! Não é um monstro! É o pai! Fica aqui, Mila! Esse bicho parece perigoso! Corre! Parado! Não vai fugir de mim! Primeiro, vamos pegar aquele borrifador! Depois, temos que encontrar o papai e fazer ele voltar ao normal! Rápido, para o laboratório! Eu não entendo como não funcionou, senhor Vanderbuss! Eu borrifei na minha cabeça inteira! Mas olha, eu ainda estou sem cabelo! Morpho, eu já sei como ajudar o papai! Eu quero que vire um macaquinho e depois entre lá e pegue o borrifador! Ai, eu não entendo! Mandou bem, Morpho! De novo, não! Agora eu peguei você! Caramba! É o papai! Mila, eu estou na frente do pet shop mágico! Por favor, vem me salvar! A gente está indo! Morpho, eu quero que vire um canguru! É hora de pular! Fica parado aí! Espera! Por favor! Não, não, não! Te peguei! Não! Esse monstro é perigoso! Dá uma resina na van! Morpho, eu quero que vire um guindaste! Morpho, transforma! É isso aí! Boa, Morpho! Me leva pra perto do papai! Mais perto! Aí! Não! Pode parar! Volta o meu pai agora! Não é o seu pai! É o monstro peludo! Tem certeza? Obrigado, Millie Morpho! Eu não entendi nada! Tinha um monstro peludo aqui agora mesmo! Nem percam tempo com isso! Afinal, não funciona! Olhem! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Oi, Mila! E... E Morpho, parece que eu tô muito gripado e eu não vou conseguir trabalhar! Podemos ajudar, Sr. Joey? Morpho, ajuda! Esses veículos precisam ser entregues o quanto antes a seus donos e eu montei essa... Eu montei essa lista! Oh-oh! Os nomes dos donos dos veículos estão borrados! Mas acho que a gente consegue adivinhar! Morpho, morfe em um grande caminhão vermelho! Hmm... Acho que o trator deve ser do... Policial Freeze! Policiais precisam de tratores? Acho que é o que diz na lista! Tá bom! Hã? Ah! Mas... Mas isso é... Desculpe, policial Freeze, mas estamos com muita pressa! Ah! 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 Desculpa! Eu não vi vocês aí! Ah! 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 Isso é impossível! Tá muito devagar! Não, não, não! Acho que cometemos um erro, Morpho! Morpho agora em uma viatura também! Morpho, pega eles! Ah! Ah! Agora vamos tentar levar os veículos aos donos certos! Hmm... O trator eu acho que pertence ao... Fazendeiro Bob! E o caminhão de sorvete deve ser do Geraldo! Isso aí! Oi, Mila e Morpho. Deu tudo certo? Entregamos todos os veículos, Sr. Joey. Ótimo. A lista ajudou vocês? Então... Olha, Morpho. Tudo perdeu a cor. Já sei, Morpho. Morph em um pincel de tinta mágico. Morpho, a grama não é azul. É verde. Ótimo, Morpho. Caramba! Presta atenção no que faço. O sinal estava verde. Estava verde pra mim. Digo, branco. Então é você que está roubando toda a cor da cidade, né, Cron? Você não devia fazer isso. Um mundo sem cor não é legal. Ah, tigre divertido! É engraçado mesmo. Vamos pintar mais animais com cores engraçadas. Você está aí, Crona. Estava procurando você. A cidade está cheia de problemas porque você roubou todas as cores. O Morpho pode ajudar a Crona a pintar tudo de novo com suas cores originais. Bom, parece que a senhora estava certa. Pode passar, por favor. Uau! Vocês já resolveram todos os problemas da cidade. Morpho e Crona trabalharam muito bem juntos. Prontinho! Dois robôs pequenos como solicitado. Excelente! O que você disse? Nada! Obrigado, viu? Tchau, tchau! Você trouxe tudo, Yorl! Trouxe? Perfeito! Ui! Olha! São os bandidos! Olha! São os bandidos! Pseu! Morpho! Mila? Cadê a bola? Esqueça a bola! Vamos embora! Agora! Pode vir comigo! Tá bom! Morpho! Morpho! Você quer brincar de outra coisa? Não! Ah... Tá bem! Você quer ir pra casa? Não! Ahm... Tem alguma outra ideia? Não! Morpho, pegue aqueles sorvetes! Ha 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 ha! Ha ha ha! Mila não vai pagar, Mila! Você tá muito estranho, Morpho! Você nem quer se transformar! Não! E você só diz não, não, não! Papai! Hum? O Morpho tá esquisito! Olha, Mila! Isso não é muito legal de se dizer! E aí, Morpho! Tá afim de um pouco de sorvete? Não! Não quer sorvete? Isso não pode estar certo! Hã? Hã? Viu? Esse Morpho não é real! Bandidos! Morpho, agora pegue aquela bola! Ha ha ha! Isso! Ei! Ha 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 ha! Papai! Estão ali! Ai, não! É o papai da Mila! E aí, Mila! O que você tá fazendo? Ah, você sabe! Coisas de menina! Psiu! Morpho, vem aqui! Ah! Tudo bem, então! Pode continuar! Até logo, Mila! Tchau, papai! Agora, um pouco mais de traquinagem! Morpho! Pinte a parede! Agora, vire uma... Viatura policial! Um caminhão de bombeiros! Não! Um elefante tão! Não! Ai, Morpho! Não é demais que nada de estranho esteja acontecendo no Santuário dos Animais? Ah! Tem alguma coisa estranha no Santuário dos Animais! Ah! Ah! Os tigres acham que são pinguins! Ah! Os macacos acham que são tigres! Os pinguins acham que são elefantes! Ai! Esses animais confusos precisam de ajuda! Rápido! Se transforme num tigre! É isso aí! É isso aí! Agora, vai lá e mostra pra aqueles tigres doidos como eles devem agir! Morpho, ajudar tigres! Elefante macaco! Se transforme num guindaste e levante aquelas árvores! Falta aqui, macaquinho! Não, quer dizer, elefante! Professora Paula! O que tá acontecendo? Mila! Morpho! A girafa achou que o meu raio hipnotizador era comida e pegou quando eu tava distraída! Girafa? Tigre? Então é por isso que os animais estão meio maluquinhos! Eles acham que são outros animais! Morpho, se transforme num dragão e pegue o raio hipnotizador! Rápido! Morpho! Essa não! O que a gente vai fazer? Pegar o raio antes que ele atinja a gente! Vamos ajudar os outros animais! Toma cuidado com girafas famintas da próxima vez, professora Paula! Toma cuidado com girafas famintas da próxima vez, professora Paula! Ou ela tá com girafas famintas da próxima vez, professora Paula! Ah! Avia não voa! Atomo! Use seus poderes do clima pra soprar o avião de papel! Pirueta! Você quer fazer algumas piruetas, Morphol, e deixar esse dia mágico? Tá bem! Morphol, morfe num balão agora! Morphol! Átomo, cria agora um vento bem forte pro Morpho poder fazer algumas piruetas também Para! Morpho! Morpho, procura Mila! Mila! Morpho! 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 Ah, papai, foi tudo culpa minha o Morpho ter sido soprado pra longe Você não tinha como saber que isso ia acontecer Morpho! Onde você está, Morpho? Morpho! Ah! Mila! Morpho! Isso não está alto o bastante O Morpho não vai me escutar Preciso pensar em outro jeito Já sei! Sorvete! Isso não é hora de tomar sorvete Não, papai O Morpho, ele adora sorvete Com certeza ele vai passar lá pra pegar um. Mila! Nenhum sinal do Morpho. Em vez de a gente esperar ele aqui, nós precisamos mostrar que estamos aqui. Como a gente vai fazer isso? Assim! O Morpho ama essa música. Quando ele ouvir, com certeza ele vai passar aqui pra pegar um sorvete. Ótimo plano, Mila. Mila! Sorvete! Morpho! Que saudade que eu tava! Morpho também tava com saudade. Todos os dias são mágicos com um pet mágico. Essas flores tão lindas, Mila. Acho que vamos precisar de mais terra em volta das amarelas. Morpho, ajuda! Morpho! Morpho! Oh, obrigada por ajudar, Morpho. Acho que as flores precisam é um pouco de água agora. Morpho, força! Morpho, força! Oh, não, Morpho! Você se sujou e encheu tudo de lama! Morpho ama lama! Você está todo enlameado, Morpho Até demais! Vamos, Morpho! Vamos fazer com que o dia seja mágico E tomar um banho Hum, esse banho está tão gostoso e quentinho E olha, estou enchendo de bolhas Morpho, não é um banho! Vamos lá, Morpho! É hora do banho! Morpho, morfa! Aguenta aí, Morpho! Ele pode morfar em uma bola, mas aí ele vai sair quicando Ah, tive uma ideia! Morpho, morfe em um pinguim pra mergulhar aqui dentro da piscina! Morpho, morfa! Eu te pego, Morpho! Morpho escorrega! Nossa, um pinguim deslizando! Morpho, eu estou indo te pegar! Temos que parar com isso! Você está enlameando a cidade inteira! Cuidado com o senhor Vanderbuss! Morpho, morfe em uma esponja grande! Pra sugar água e a gente parar! Morpho! 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 Meu sorvete! Eba! Sorvete! Uou! Cuidado, Morpho! Eu estou todo molhado! Lama! Como eu odeio lama! Vá pra casa e leve sua sujeira com você! Me desculpe, senhor Vanderbuss e Bach! Eu já estou indo! Muito bem, Morpho! Seu esponjinha! Vamos entrar na banheira e tirar essa lama toda! Bom, finalmente colocamos o nosso Morpho enlameado no banho! Pois é! Agora que você está limpo, Morpho! Pode sair da banheira! Morpho! Está tomando banho! Morpho fica! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Vocês estão prontos para fazer três pinturas em um só dia? Prontos! Morpho, se transforme num pincel! Transformou! Beleza! Vamos fazer arte! Uh! 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 Oh! Oh! No! Uh! Ah! Uh! 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 Uh, uh. 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 Ali estão eles. Olá. Gostarão das nossas pinturas? Vocês estragaram meu retrato. Vocês estragaram meu carro. Vocês estragaram meu celeiro. Não estou entendendo. Deixamos tudo certo quando saímos. Ah, 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 ah. Espera um pouco. Orpho, você pintou alguma coisa hoje? Sim, Orpho pintou. E o que foi que você pintou? Retrato, carro e celeiro. Pintar é legal. Ai, Orpho, você pintou coisas que não era para pintar. Você quer ajudar a gente a consertar? Quero. Beleza. Orpho e Orpho se transformem em dois pincéis. Morpho e Orpho, transformar. Que maravilha. Conseguiram capturar toda a minha beleza. Ah, eu já sei. Morpho e Orpho se transformem em elefantes. Morpho e Orpho, transformar. Morpho e Orpho. Morpho e Orpho. Que beleza. Deixaram meu carro novinho em folha. A gente vai precisar de mais que elefantes dessa vez. Ah, já sei. Morpho e Orpho se transformem em caminhões de bombeiros. Morpho e Orpho transformou. Morpho e Orpho e Orpho é um ótimo pintor. Olha. Vamos lá. A gente ainda tem muitas coisas para pintar. Hoje aprendemos sobre a segurança contra incêndios na escola. Oh, legal. Boa sacada, Morpho. Agora a gente pode ajudar se tiver um incêndio. Oh, morce. Morpho, eu sei como apagar esse fogo. Morpho e Orpho e Orpho. Que cheiro de fumaça. É ali. Morpho, nós vamos precisar de um caminhão de bombeiros bem grande dessa vez. É bom, Mila. Por aqui, Morpho. Vamos usar a sua mangueira para apagar o fogo. Senhor Vanderbuss? O que o senhor está fazendo aqui? Será que não se pode fazer um churrasco em paz por aqui? Eu só não. Foi mal. Mas é melhor prevenir que remediar. Não tem nada para prevenir. Até que enfim. Ninguém vai incomodar aqui. Então que o churrasco comece. Fogo! 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 Dessa vez é um incêndio de verdade. Ele é Morpho. Que coisa boa ver vocês. Morpho, eu quero que vire um caminhão com caçamba para a gente apagar aquele fogo. Rápido! Pega um montão de areia. Ótima ideia, Mila. Agora joga ela no fogo. Ah, bom trabalho, Mila e Morpho. Obrigada, bombeira Stance. Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos. Eu preciso fazer uma coisa agora, Morpho. Morpho, vai! Desculpa, é um segredo. Então você precisa ficar aqui. Tudo bem? Eu volto logo. Tchau, tchau, Morpho! O que é que houve, Morpho? Cadê a Mila? Eu não sei. Mas tenho certeza que ela vai voltar logo. Morpho! Morpho! Mila! Mila! Oi, Morpho! Nossa, o que foi? Mila tá aqui? Ela não está. Desculpa. Morpho! Ah! Morpho! 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 Mila tá aqui? O quê? A Mila não tá aqui. Me põe no chão, Morpho! 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 A Mila tá aqui! Tá! Não, Morpho! Ela não está. Mila, tá aqui? Não, Morpho Mas tenho certeza que ela está por aí Cadê a Mila? Morpho chorando? Não na minha cidade Vem cá, Morpho Seque essas lágrimas A Mila tá te esperando em casa Espera aí, Morpho Você ainda não viu no quintal Surpresa! Mila! Mila! Resolvemos fazer uma festa surpresa pra agradecer por você ser um pet mágico tão incrível Todo dia é um dia mágico com um pet mágico e bons amigos Aqui! Passa pra mim! Não, passa pra mim Venha, venha, venha! Ei! 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 Parem de fazer tanto barulho! O Porky e eu queremos tirar um cochilo Desculpa, Sr. Vanderbils A gente vai fazer silêncio Acho bom Não podemos mais brincar? Que tal a gente brincar do jogo do silêncio? O que é isso? A gente pode continuar brincando Só que vamos ter que ficar bem quietinhos Ah! Shhh! Desculpa Aqui! Aqui! Eu tô livre! Passa! Não! Morpho! Vire uma super roupa! Vamos pegar a bola! Nossa! Essa foi por pouco! Vamos cair fora, Morpho! Do que a gente vai brincar agora? De tênis com balão Shhh! Opa! Ufa! Morpho! Vire um caminhão de bombeiro! Ufa! Morpho! Me puxe de volta! A gente devia brincar de outra coisa Já sei Morpho brinca de bambolê De novo, não! Morpho! Quero que vire um tigre! Transformar! Rápido! Vamos lá! Ah! 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 Bem melhor! Me sinto ótimo depois da soneca! Ah! Foi por pouco! Eu trouxe um presente por terem feito silêncio! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Morpho! George! Vamos jogar um jogo? Vamos! Bola! Beleza! Vem, Morpho! Vamos fazer... Morpho! Morpho chora! Sim! Eu tive uma ideia! Vocês são a equipe Orpho e a gente a equipe Morpho! Falou! Somos uma equipe mágica! Beleza, Morpho! Vamos tornar esse dia mágico! Peguei! Morpho, se transforme num avião pra gente ir mais rápido! O Morpho prefere cavalo alado! Morpho! Se transforme num dragão pra gente voar mais rápido e pegar eles! Morpho! Transformar! Peguei! Nada como uma roupa bonita e limpa, não é, Paki? A minha roupa bonita e limpa! Se transforme num helicóptero! Para! Apeita o cito! Peguei! Sua vez! Caramba! Obrigado! Morpho! Quero que se transforme numa bola de saltar e vamos pular pra lá! Morpho! Transformar! A minha roupa bonita e limpa! De novo! Desculpa! Morpho! Eu quero que se transforme num carro de corrida! Bola de saltar! Ah, qual é? Ah! 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 Ah não! Ah não! Sai de baixo! Peguei! Peguei! Morpho! Estique os seus braços e pegue a equipe, Orpho! Estão fora de controle! Ah! Ah! Devagar, Orpho! Socorro! A gente tem que salvar o George! Peguei você! Acho que chega de pega-pega por hoje! Também acho! A minha roupa bonita e limpa ficou... Peraí, que barulho é esse? Como eu dizia, a minha roupa bonita e limpa... Pegou bem, Mila! Caiu bem no meu chapéu! Tubarão! É um tubarão! Ah não! Nós temos que ajudá-lo! Morpho! Morpho em uma lancha pra gente chegar mais rápido! Morpho em uma lancha! Estamos indo te salvar! Êêê! Morpho é um prejo? Ah! Você está preso na alga! Eu vou te ajudar, Morpho! Você está bem? Eu estou bem! Mas eu não vi onde o tubarão foi parar! Acho que foi embora! Morpho, você precisa morfar de volta pra se soltar e ficar livre! Não se preocupe! Vai ficar tudo bem, eu prometo! A gente está aqui com você e o tubarão não está mais por aqui! Vamos brincar! Que tal a gente brincar de seguir o líder na água? Me sigam! É o tubarão de novo! Morpho! 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 Espera aí! Eu conheço essa risada! Acho que o Orpho está só fingindo ser um tubarão bravo! É uma pedadinha! Isso não é muito legal! Não? Não é? Hum... Mas e se a gente mostrar pro Orpho como ele fez a gente se sentir? Morpho! Morpho agora mesmo em um tubarão maior do que o Orpho! Morpho! Morpho! Agora, sem maldade, Morpho! Só nade em volta do Orpho! Hihihihi! Hã? Hã? Orpho! Não é um tubarão de verdade! É um Orpho! Você enganou a gente! Então eu quis mostrar como a gente se sentiu! Desculpa, Orpho! Calma! Eu sei que você não queria assustar a gente! Orpho brinca! Hum... E por que a gente não brinca todo mundo junto? É! Vamos brincar de água esconde! Ou... Podemos brincar de corrida de golfinho! O Morpho e o Orpho podem morfar em golfinhos e a gente sobe em cima deles e faz uma corrida! Hã? Morpho e Orpho! Morpho! Não deixe a bola cair na água! Tubarão! Sou só eu! Não é um tubarão! É o papai! Com o chapéu de batatana! Ah, papai! Ei! Que tal uma corrida de papai versus golfinhos? Êêê! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Terminei! Uau! Essa máquina do tempo é o máximo! Valeu pela ajuda, professora Paula! Eu tô louco pra levar pra escola! Uau! Eu quero aquilo! Ei, o quê? A máquina do tempo! Vamos pro futuro! Morpho! Eu quero que vire um foguete pra gente ir atrás do Winston e dos bandidos! Uau! A gente tá no futuro! Lá estão eles! Esse cachorro robô é demais! Eu quero ele! Se o Winston quer o robô, vamos dar um pra ele! Transforma! Uau! Pode ir largando, Winston! Cai fora! É minha! Morpho! Morpho! Miró! Winston! Uau! Uau! Ah! Miró! Morpho! Eu quero que vire um Triceratopo e venha salvar a gente! Morpho! Transforma! Corre! Corre! Rápido, Morpho! Winston! Aperta o botão e abre o portal! Derrotei o Tiranossauro! Derrotei o Tiranossauro! Mas pra onde ele foi? Rápido! Me sigam! Ei! Aqui atrás, dinossaurinho! Fiquem onde vocês estão! Não se mexam ainda! Agora! Vai! Aperta o botão, Winston! Eu não quero mais isso aí! Acho que é melhor a gente devolver pra professora Paula! Todo dia é um dia mágico com os peixinhos mágicos! Eu consigo ouvi-lo, mas eu não tô vendo o ônibus, Morpho! Ah! Ah! Ônibuzinho! O ônibus tá pequeno e a motorista Stacey também! Como isso aconteceu? Eu não faço ideia! Eu estava dirigindo e aí... Zap! Eu fiquei pequena! Nós temos que fazê-la voltar ao tamanho normal! Rápido, por favor! Tem passageiros me esperando! Podemos ajudar, Morpho! Vire um ônibus! Aham! Morpho, transforma! Olha! Tudo tá pequeno! O que tá acontecendo? Cadê o policial Freeze? Chispa! Fica longe de mim! Chispa! Obrigado, Mila! Os bandidos me encolheram quando eu estava entrando na viatura! Eu sabia que eles eram os culpados, mas como vamos encontrá-los? Já sei! Vamos seguir o rastro de coisas encolhidas! Morpho, vire um carro de polícia! E vamos fazer esse dia ser mágico! Morpho, transforma! Uma mini bola de futebol? Uma mini delegacia! Eles encolheram até o caminhão de sorvete! O quê? Não na minha cidade! Com certeza os bandidos vieram por aqui! Mas onde eles estão agora? O que? É um mini guiandaste! Temos que pegar o raio encolhedor! Atrás desses bandidos, Morpho! Entregue no raio encolhedor seus bandidos malvados! Nunca! Solte a gente! Atira! Agora encolha o Morpho! Ei! O que está acontecendo? Morpho, pega bandidos! Obrigado pela ajuda, Mila e Morpho! Vocês vão continuar pequenininhos por mais um tempo! Todos os dias são mágicos com pet mágico! Obrigado por cuidar do pet shop mágico na nossa ausência! Não, o Morpho vai ficar aqui com os outros bichinhos mágicos! Oi, Morpho! Vamos brincar? Morpho não quer que a Mila vá embora! Embora? Mas eu acabei de chegar! Papai disse que a Mila vai se mudar! O papai não queria! Eu estou indo! Aquelas são as minhas roupas! Parece que o papai e eu vamos nos mudar mesmo! Não! Não! Mila! Fica frio! A gente não vai permitir isso! O caminhão da mudança já deve estar chegando! É isso aí! Morpho! Eu quero que vire um caminhão de mudança! Rápido! Ah, já chegou! Mandou bem, Morpho! Vem! Vamos levar a caixa pra dentro! Aham! Isso! Morpho! Se esconde! Tá certo! Como essa caixa veio parar aqui? Essa não! Atrás dele! Não, papai! Ei, pode entrar, Mila! Já está tarde! Mas e o Morpho? Não se preocupa! Ele vai ficar bem aqui! Mas, papai! Uhul! Eu cheguei pra ajudar, Louis! Nossa, bem na hora! A gente já está saindo! Morpho! Eu quero que leve a Tia Augustine pra bem longe daqui! Pro papai não poder sair! Augustine? Ela já deve ter entrado! Muito bem, Mila! É hora de ir! Não! Morpho! Eu quero que vire um helicóptero! Não deixe a gente ir! Mila, fica com o Morpho! Ah! Ei! Ai! O que está acontecendo, Mila? A gente não pode abandonar o Morpho! Mila não vai embora! É só por uma tarde, Morpho! Por uma tarde? Mas a gente vai se mudar da cidade! Se mudar da cidade? De onde você tirou essa história? O Morpho viu você pedir pra Tia Augustine cuidar do Pet Shop Mágico, porque a gente ia se mudar e deixar o Morpho! Ah! A Tia Augustine só se ofereceu pra cuidar do Pet Shop Mágico, enquanto a gente vai doar umas coisas pela cidade! Ah! Por isso tava levando a caixa com as minhas roupas velhas! Não vai deixar o Morpho? A gente nunca te deixaria, Morpho! Somos uma família! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Olha, Morpho! É assim! Morpho, que amei! Morpho, que amei! Não se preocupa, Morpho! Você vai aprender como se faz! Mas nunca vai ser tão bom quanto esse carinha aqui! Esse é o Boba! Nosso novo Pet Mágico! O Boba adora fazer bolhas! Ele costuma até... borbulhar de tanta alegria! Uou! Viram só? Parece ser bem divertido! Queen! É... Boba! Já tá alto o suficiente! Eu não consigo sair! Morpho! Morpho em alguma coisa grande! Ah! Ah! Carlinha! Ah! Agora! Morpho, chauvar a Mila! Ah! Mila? Ah-oh! Mas o quê é que... Ah! Socorro! Socorro! Morpho, ajuda! Uau! Oh, não! Tem um carro caindo do céu! Ufa! Achei você, Boba! Olha só! Não dá pra soprar suas bolhas mágicas por todo lado! Tá causando muitos problemas, tá vendo? Papai! Morpho! Você pode estourar minha bolha? Uau! 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 Valeu, Morpho! Ah! Ah não! Uau! 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 Oh-oh! Mila! Você me salvou! Muito obrigada, Morpho! Viva! Muito bem! Eu já tava ficando em dúvida se eu ia voltar a ver minha viatura! Bom, Boba! Na próxima vez que você borbulhar... Tenta não exagerar, tá bom? Tô tão empolgada pra festa de aniversário surpresa da April! Eu quero só ver a cara que a April vai fazer, pessoal! Eu convidei ela pra vir brincar! Ela não desconfia de nada! A April vai amar todos esses balões! Beleza! Shhh! Vamos procurar um esconderijo! Ela pode chegar a qualquer momento! Ah! 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 Adeus, balõezinhos! Mila! A April chegou! Já estamos indo, papai! Vocês distraem a April enquanto Morpho e eu vamos atrás dos balões! Deixa com a gente! Ah! Morpho! Rápido! Eu quero que vire um helicóptero pra gente chegar perto dos balões! Morpho! Transforma! Mandou bem, Morpho! Morpho! Você tá vendo algum balão? Ah! Ali! Isso! Atrás deles! Quase lá! Mais um pouco! Peguei! Só que não! Chegamos! É... Oi, April... Jordi? Troy? Por que vocês estão aqui? A Mila convidou a gente pra brincar junto! Show! Então vamos entrar! Peraí! Não! É... Dá uma olhada nisso! Eu não tô vendo nada! É... Deixa pra lá! Lá estão eles! Rápido! Atrás deles! Valeu, senhor elefante! Essa não! As brisas do elefante vão estourar os balões! Fica parado, Morpho! Mais um pouco! Ah! Não deu de novo! Rápido, Morpho! Atrás deles! Morpho! Eu quero que vire um avião pra gente poder chegar perto do canteiro de obras e pegar os balões antes que estourem! Construtora Mary! Hã? Opa! Desculpa, Mila e Morpho! Pegue aqueles balões! Ah! Mais rápido, Morpho! Mais rápido! Peguei! Uhul! Boa manobra, Morpho! Ah! Tomara que ainda dê pra fazer a surpresa pra April! Mila? Chegou bem na hora! Ai, é sério, pessoal! O que tá acontecendo aí? Nada! Ai! Foi mal, mas eu vou entrar! Surpresa! Feliz aniversário, April! Uau! Então, isso tudo é pra mim? Obrigada! E esses balões? Eu adorei! Pra onde foi o Morpho? É! É! Morpho! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Aí, pessoal! Olhem só o que eu fiz! Pros meus melhores amigos! Morpho! Eu ia dar um pra ele também! O que é que eu uso? Essa não! Transformar em bola! Marvão! Eu não sei onde ele se meteu! Relaxa, Mila. Nós vamos achar eles juntos. Valeu, April. Vamos começar por onde? Pelos lugares que ele mais gosta. Começando pelo... Caminhão de sorvete! Super-herói! Oh! Um distintivo de melhor amigo pra mim! Morpho, o que é o distintivo? Eu quero ver você pegar! Ele não viu a gente! Geraldo! Você viu o Morpho? Essa não! O Morpho tá em apuros! Eu tenho que ajudar ele! Mas, como a gente vai chegar lá? Morpho! Mila! Você tá bem? Bandidos maus! Morpho, vire uma super-roupa pra pegarmos eles juntos! Morpho, transformar! Morpho, transformar! Temos que ir mais rápido! Perem aí mesmo, bandidos! Tá bom. Leva o distintivo. Pera aí! Você não fez ele pra mim? Morpho! Você fez ele pra mim? Eu adorei! Tá triste porque não ganhou um distintivo? Mila fez um pro Morpho! É claro! Você não é só o meu melhor amigo! Você torna todo dia um dia mágico! Sete, oito, nove, dez! Se divirtam com o esconde-esconde! Prontos ou não, lá vamos nós! Um dinossauro de brinquedo! Eu queria poder ver a cidade toda! Eu tive uma ideia! Morpho, eu quero que vire um pterodátilo pra gente poder voar! Ah! Eu vi uma coisa! Winston! O que você e o seu tio estão fazendo aí? Vendo pássaros! Ah! Ali está ela! Encontrei! Com aquela chave, eu vou poder ter um bichinho mágico! Achei vocês! Estamos brincando de esconde-esconde! Oh! A gente pode brincar também, Winston! Eu tô fora! Tchauzinho! A gente tem que ficar de olho nos bandidos e também procurar os nossos amigos! O que vamos fazer? Hum... Já sei! Morpho, eu quero que vire um brachiosauro e me leve na sua cabeça pra eu vir essa idade toda! Apareçam logo, onde quer que estejam! Ele tá tentando roubar a chave do papai! Os bandidos estão tentando roubar a chave do pet shop mágico! Eu não tô vendo nenhum bandido! E a chave tá segura! Tchau, Mila! Viva! Consegui! Consegui! Eu... Não consegui! Peraí! Você tá brincando de esconde-esconde? George! A chave! Morpho, vire um tiranossauro Rex! Rápido! Ah! O tiranossauro! O tiranossauro? Onde? Ah! Eu desisto! Peraí! Winston! Eu sabia que você tava brincando! Eu não tô brincando! Papai! A sua chave! Ela tava segura com você por perto, Morpho! Winston achou todos nós! Bandido ganhou? Olha, eu já disse que eu não tô brin... Peraí, eu ganhei! Qual é o prêmio? É brincar de novo! Outro dia mágico com os bichinhos mágicos! Pra onde foi o outro bandido? E aí, então... Será que ninguém vai me encontrar? Vocês se divertiram na fera, Mila e Morpho? Sim! E eu não vejo a hora de brincar com a minha boneca que ganhei no prêmio! Morpho acha que ela não quer chá! Venha, Morpho! Vamos tornar o dia mágico! Anime! Você pode trazer a boneca à vida? Assim ela pode brincar de verdade! Oi, construtora Mary! Olá! Preciso de um animal mágico pra me ajudar a mover os tijolos! Alguém pode me ajudar? A anime pode trazê-los à vida! E eles se movem sozinhos! Mas que boa ideia! A gente volta logo, Mila e Morpho! Tchau, tchau! Não, bebê gigante! Os biscoitos de pet mágicos não são só comida! Marca uma bola! Oh, oh! Acho que trazer a boneca à vida não foi uma boa ideia! A gente precisa levar ela pra que o anime possa transformá-la em boneca de novo! Ah, não! Bebê, pare com isso! Você vai machucar o Sr. Vanderbuss e o parque! Morpho! Morphe agora em uma pipa pra poder tirar o bebê do carro! Não, não! Pare, bebê gigante! Não é um sorvete de verdade! Oh, não! A minha van! Desculpe, Geraldo! Depois a gente ajuda a consertar! Morpho! Morpho! Morpho agora mesmo em um caminhão pra pegar o bebê! Morpho! 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 Eu tive uma ideia! Vamos balançá-la até que ela durma! Brilha, brilha, estrelinha! Quero ver você brilhar! Você conseguiu, Morpho! Morpho! Pai, da próxima vez nós vamos brincar de chá sem trazer as bonecas à vida! Todo dia é mágico com um pet mágico! Olhem! Tá chegando um leão novo no Santuário dos Animais! Eu amo leões! Morpho, eu amo leões! Brrr! 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 Um leão! Fica frio, Joe Mecânico! Eu acho que era só o Morpho! A gente vai achar ele! Morpho, se transforme num cão farejador! Morpho, transforma! Isso! Senti o cheiro do Morpho! Vamos nessa pegar ele! Mas não era o Morpho! O leão! Morpho, transforma! Carro de safári! Morpho, transforma! É um leão! Pra que lado foi o Morpho? Valeu! Eles acham que o leão é o Orpho! Ele tá ali! Peguei ele! Orpho! Você tá assustando todo mundo! Orpho não assustou ninguém! O leão! O leão! Morpho e Orpho, virem ratos de brinquedo! Morpho e Orpho, transforma! Pro santuário dos animais! Caramba! Obrigado por terem trazido ele. Venteros! Tchau, tiros! Todo dia é um dia mágico com os bichinhos mágicos! Este aqui é o robô Freezy! Uma versão policial robô do policial Freezy! Mas que sujeito bonitão! O robô Freezy tem três modos! Desligado, moderado e durão! Vamos fazer uma demonstração! Mila, jogue lixo no chão, por favor! Por favor, recolha esse lixo! Morpho! Morph em um coletor de lixo! Morpho! 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 Obrigado! Você é uma boa cidadã! Agora vamos demonstrar o nível durão! O lixo é uma doença e eu sou a cura! Você é que está preso! Mas o que é isso? Me solta! Ai, acho que o modo durão acabou ficando durão demais! Morpho! Precisamos colocar o robô Freezy no modo desligado! Vem! Vamos lá! Parado! Você está preso por pisar na grama! Mas eu não andei sobre a grama! Mas você ia! Morpho! Aperte o botão do robô Freezy! Ativa! Jato voador! Morpho! Morpho numa roupa voadora! Morpho! Morpho! Vamos lá! Mais rápido, Morpho! Ele é muito rápido, Morpho! Mas como é que pega um policial? Causando o máximo de crime possível! Vamos! Seu guindasque é muito barulhento! Você está presa! O quê? Vou jogar esse lixo no chão! Permaneça no veículo, cidadã! Eu já volto! Ele está vindo! Morpho! Morpho numa viatura policial! Morpho! Morpho! Não salte isso! Você está presa! Vai ter que me pegar primeiro! Morpho! Morpho está preso! Me deixem sair! Você está preso por ser durão demais! É a primeira vez que eu preciso prender a mim mesmo! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Vamos fazer um dia mágico! Morpho! Morpho, por favor, em mim! Viva! Agora vista essas roupas e vamos enganar o papai e os nossos amigos! Ah, Morpho, você está igualzinho a mim! Morpho é Mila! É você, Mila! Não vi você descendo! Deve ser porque eu ainda estou aqui! Ah, é... Então você deve ser o Morpho! Oi, Mila! Você e o Morpho querem brincar? A Morpho não está! Mas Mila brinca! Legal! Vamos lá! Oi, Mila! Oi! Quer brincar de quê, Mila? Você é ótima em pensar em brincadeiras! Pega-pega? É! Legal! Está com você! Pega-pega! Pega-pega! Ah... Ah! Ah! Pega-pega! Pega-pega! Wow! Ok! Uau! Espera um pouco! Você não é a Mila! É o Morpho! Olhe! O Morpho não está aqui! Então podemos roubar os brinquedos! Ótima ideia! Ei! É nossa bola! O que? Obrigado pelo bambolê! Devolve! Mila! Ei! Isso não é legal! O que está acontecendo? Me coloca no chão! Existem duas! Milas! Volta aqui! Morpho! Você se divertiu sendo eu? Sim! Mas Morpho gosta mais de ser Morpho! Todos os dias são mágicos com pet mágico! Uau! Uau! Nossa! Aquela estrela passou super rápido pelo céu! É uma estrela cadente? Dá uma olhada! Uau! Se você fizer um pedido pra ela, esse pedido se realiza! As estrelas cadentes realizam os nossos pedidos! Morpho! Morpho! Pegar estrela e fazer pedidos! Vamos pra algum lugar mais alto pra ver melhor a estrela cadente! Tipo... O topo da montanha! Morpho! Se transforma numa super roupa! Morpho! Se transforma! Morpho! Mais rápido! Pegar estrela primeiro! Morpho! Ah! 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 Coloque uma mochila jato na super roupa! Ah! 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 Orphal venceu! Essa montanha é um vulcão! Você precisa sair daí agora! Orphal pegar a estrela e fazer todos os pedidos do mundo! Orphal, não! Negamos você, Orphal! Orphal queria pegar uma estrela! As estrelas estão muito mais longe do que parecem! Eu acho que nós devíamos fazer um pedido juntos! Todos juntos? Orphal, se transforme numa casa voadora mágica! Orphal, transforma! Nossa! Olha essa estrela! E essa outra? Orphal pegou uma estrela! Orphal, você pegou uma estrela! Uau! Vamos fazer pedidos! Isso! Vamos nessa! Morphal, Orphal, fechem os olhos e façam um pedido! Eu quero que todo dia seja um dia mágico com os beijinhos mágicos! Mila! Morphal! O Geraldo tá ligando, quer falar com vocês! Obrigada! Oi, Geraldo! Alô! Eu queria agradecer por vocês sempre nos ajudarem! Então eu criei um sabor de sorvete especial! Sorvete Mila e Morphal! Uou! Sorvete! É uma delícia! Eu não consegui parar de comer! E agora sobrou só um pouquinho! Sorvete! Então, vocês precisam vir logo! Antes que eu coma tudo! Estou na Ilha Selvagem! Orphal, vai junto! Ah, não! É o Orphal! Se ele chegar primeiro, ele vai comer todo sorvete especial! Não! Morph é um carro de corrida super rápido pra gente alcançar ele! Morphal! Morphal! Vamos lá, Morphal! Vamos fazer o dia ser mágico! Cuidado, Morphal! Um carro de corrida não corre no mar, Orphal! Socorro, Morphal! Mila! Obrigada, Morphal! Muito bem, Morphal! Chegamos na Ilha Selvagem! O Geraldo deve estar lá! Como podemos passar por todas essas árvores? Já sei, Morph! Um carro de corrida não corre na floresta, Orphal! Oh, vou comer sorvete! Não se preocupem! Eu fiz mais um pouco! Agora tem bastante pra todo mundo! Todos os dias são mágicos com... Um pet mágico! Oh, não! Olha lá! A construtora Mary tá destruindo a cidade! Por que ela faria isso, Morphal? Não na minha cidade! Acerte ele com o hipno-raio, Yorl! Vai mandar ela derrubar o prédio! Derrubar o prédio! Morphal! Morphal! Morphal agora em um robô gigante! Pra ficar do mesmo tamanho dos prédios! Morphal! Morphal! Agora impeça a Mary de destruir toda a cidade! Morphal, impede a Mary! Não, Morphal! Ajude ela a destruir a cidade! Tá bem, bandidos! Oh, não! O Morphal ficou do mal! Graças a esse hipno-raio que roubamos da Paola, a cientista! Todos na cidade terão que nos obedecer! Queremos sorvete de graça! Sorvete de graça! Papai, os bandidos estão fazendo todos destruírem a cidade! Como a gente pode impedi-los? Eu tenho um plano! Somos os vilões mais brilhantes! E tudo graças ao hipno-raio! Papai, agarre os bandidos! Paula, pegue o hipno-raio! Com licencinha! Rápido! Desipnotize o Morphal! Mary! E o policial Freeze! Morphal e a construtora Mary podem reconstruir a cidade, por favor? Viva! Morphal ama a construtora Mary! Aham! Policial Freeze! Prenda esses bandidos! Por destruírem a cidade, vocês dois vão pra cadeia! Por que todos estão fazendo o que a Mila está falando? É! Por acaso hipnotizou eles? Não fizemos o que a Mila disse porque ela nos hipnotizou! Fizemos porque o plano dela era ótimo! Hã? Forçar as pessoas a fazer coisas que elas não querem? Não é nada legal! Aham! Ótimo trabalho, pessoal! Todos os dias são mágicos! Com um pet mágico, não é mesmo, Morphal? Eu já disse que sempre que vocês aprontarem, nós pegaremos vocês, bandidos! Ixi! Obrigado, Mila e Morphal! Se nós tivéssemos o nosso próprio pet mágico, poderíamos causar mais problemas na cidade! Olha! É o ovo! Você consegue nos tirar daqui? Aham! Oh, não! Os meus carros! E esse é o trabalho do polícia? O quê? Como foi que saíram da cadeia? Aham! Não! Na minha cidade! Ah! Oh, não! É o polícia! Oh, Frizz! Rápido! Orphal! Vire algo bem grande! Um dinossauro! Achei que daria mais medo! Ah! Um macaco? Ei! Devolve a minha câmera! Por favor, por favor! Vem aqui pegar! Os bandidos usaram um robô pra fazer isso! Um robô? Hum! Vamos pegá-los, Joy mecânico! Os bandidos! Tem um dinossauro muito assustador! Um robô e agora um dinossauro! Que estranho! Vamos pegá-los, Policial Frizz! Os bandidos malvados e o macaco deles colocaram minha câmera lá em cima! Vamos encontrar esses bandidos, Morphal! Um robô, um dinossauro e... Um macaco? Acho que os bandidos estão com um Orphal! Pode deixar que nós vamos pegá-los, April! Ah, não! É a Mila e o Morphal! Rápido, Orphal! Vire alguma coisa bem grande! Morphal, Morph em um dinossauro também! Morphal, Morphal! Não é grande o bastante! Morphal, Morphal! Morphal, Morphinho roubou também! Morphal! Morphal! Eu não estou nada bem, Morphal! Morphal, pare com isso! Tá bem! Morphal! Orphal tá cansado! Eu disse que sempre pegaremos vocês quando vocês aprontarem bandidos! Todos os dias são mágicos com um pet mágico